Ator Fábio Assunção, envolvido em mais uma polêmica. É novo? Caçarola. Ele deixou os fãs de boca aberta com um vídeo que ele postou com a filha. Meu Deus, agora. Calma, gente. É uma polêmica do bem. Não tem polêmica. É uma coisa fofa. É muito legal. É uma coisa fofa. É um momento raro. É que fala em Fábio Assunção, o pessoal pensa que tem polêmica. Já pensa que tem babado, né? Não tem. Não. Esse aí foi um momento raro dele com a filha Ela Felipa. Como ela chama? Ela. Ela. Como ela chama? Ela. Ela é a filha? Ela. Ela. Ela é a filha? Ela é a filha. Como ela chama? Ela. Ela é a filha? Ela é a filha. Ela chama Ela. Ela chama Ela Felipa. Olha que nome bonito. Ela Felipa. Eu não acho que combinou muito o nome, não. Ela tem seis anos, né? E a mãe da menina é a fotógrafa Karina Tavares, que ele foi casado com ela. E tem um vídeo muito fofo que ele fez. Vamos ver? Vamos ver. Pai, o amor, ele é muito maior do que você. Ele é muito mais amoroso. O seu coração, ele não é desse tamanho. Ele é muito maior do que você pensa. É por isso, pai. Mas todo esse amor que eu sinto, ele cabe no meu coração? Cabe, claro! Mas o amor existe ou a gente inventa? Ele existe, pai, de verdade. Você tem que acreditar em mim. Tá, e você me ama quanto? Muito, pai. Muito, você já sabe, né? Mas conta, mãe. Ai, que linda! Cabe aqui? Cabe na cidade? Cabe. Cabe na cidade? Cabe. Ai, meu amor, eu acho que não cabe na cidade. Pai, o amor, ele é muito mais do que você pensa. Relaxa. Agora eu estou fazendo a minha coleção de tudo. A minha coleção de quê que ela falou? Eu acho que é coleção de... Mas vocês vão perceber uma coisa? Ele dá a cara do papai Smurf, né? Mas olha, não tem preço esse carinho. Ai, que lindo. A filha é muito linda. E é natural, né? É, aquilo é espontâneo. Sim, sim, você vê que é... Não, é espontâneo. A garota é super antenada, né? Olha, é legal ver o Fábio Assunção com a família. E a menina é uma gracinha. Bonitinha. Ela, Filipe, ela com dois L's. Que nome lindo tem essa garotinha.